Tô com o Sargento Júnior, boa noite equipe do Choque, obrigada por terem vindo. Que na verdade, eu vou começar pela pergunta da futilidade primeiro. Ele não é sarado, né? Ele é magrinho de quê mesmo, Sargento? Provavelmente de uso de entorpecentes. Olha só, porque ele já é metido com tráfico e já tá nessa prática criminosa aí. Como é que vocês prenderam ele? Bom, boa noite Silvia. Bom, o fato ocorreu no período da manhã, por volta de 10 horas, quando a nossa viatura, Choque 10-211, estava patrulhando uma das ruas da área central. Que durante esse período de dezembro é comum a gente fazer esse tipo de patrulhamento com mais ênfase. Bom, durante esse patrulhamento nos deparamos com um veículo de cor marrom. Então, no interior desse veículo estava esse indivíduo, que ao perceber a nossa presença, empreendeu fuga em direção a uma residência. Ele conseguiu entrar em uma residência, após entrar nessa residência, ele começou a pular os muros, se deparando com outras pessoas, que ficaram bastante incomodadas com a presença de uma pessoa estranha. Essa imagem ali é só do circuito interno de um local, mas ele pulou geral, então? Não, ele saiu pulando vários muros, né? E as pessoas ficaram aflitas diante dessa situação, que ao meu ver, né, é meio inusitado, né? Bom... Com certeza, inusitado, a gente parou ali, que a Silvia reparou que ele é fortinho, mas, como quem diz, parece que está acostumado a pular para fugir da polícia. Não, ele já tem esse hábito, né? Ele tem em seu desfavor diversas passagens, né? Principalmente de 157, que é roubo, né? E diante dessa situação, que ele, por ter várias passagens, né, e está cometendo algum tipo de ilícito, evadiu da equipe. Fizemos o acompanhamento, né? Na câmera dá para observar que dois policiais se aproximam dele e conseguem pegá-lo. E não tiveram que imobilizar ele, ele resistiu. Exatamente, ele tentou desvincializar, tentou se livrar dos policiais, no momento. Só que conseguiram, através de imobilização, né, conseguir detê-lo. E, após esse procedimento, conseguiu conduzi-lo até o veículo, onde nós fomos verificar, né, através da identificação veicular, se se tratava de produto de roubo ou furto. Foi durante a madrugada. Foi constatado, né? A gente verificou que se tratava de ilícito. Entendi. Agora, ô Silvie, com esse desfecho, a gente vê quem é mais forte. Entendeu? Porque o cara foi imobilizado. É porque os meninos estão de farda. Não dá para ver. O outro lá, ele está magrinho. Você é engraçada demais. Entendeu? Você já viu? Aquele treino, quando vai, mexe, vai certo. A gente vai tentando consertar. Obrigada, meu amigo, parceiro. Tanto respeito, tá, meninos? Mas eu vou chamar a atenção do que falou, porque na foto, quando a gente percebe, a gente quis falar assim, a praticidade, porque o cara já deve ter pulado tanto muro, ter feito tanta malandragem, que fica esperto naquela hora de tentar fugir. Mas, infelizmente, gente, a droga é a última etapa da sua vida, porque depois disso não tem mais nada. Não tem glória, não tem mais nada. E você vai entrar no mundo do crime para você sustentar seu vício, infelizmente. Obrigada pela presença de vocês, meninos. E, Débora, cheiro de novo no seu coração. E aí Tchau.